Sintomas de pobreza Se você já fez alguma dessas coisas, com certeza você é pobre Tomar cerveja em copo de requeijão Lamber a tampa metálica do iogurte Colocar maiô ou biquíni e tomar sol na laje Correr atrás do guarda-sol na praia gritando Pega, pega! Entrar de loja em loja perguntando os preços ao vendedor e dizendo Tô só dando uma olhadinha Aproveitar garrafas pet de refrigerante para colocar água na geladeira Secar o tênis atrás da geladeira Receber visita e mostrar a casa toda Comprar carro novo e não tirar os plásticos só pra dizer que é novo Amarrar um cachorro com fio de luz Correr a casa inteira com chinelo atrás de uma barata Usar pregador de roupa pra fechar saco de biscoito, de arroz, de açúcar e tudo que tiver pela metade Copiar modelo em vitrine e depois fazer em casa Guardar sobra de sabonete pra depois fazer uma bola só Enfeitar estante na sala com lembrancinhas de casamento Tira a cera de casamento